Mas o que danado é isso, hein? Vai, pronto! Assim, ó! E no vale da fazenda É só putaria os caras fazendo a cor E troca pelo lancinha No vale da fazenda É só putaria os caras fazendo a cor E troca pelo lancinha Toca na bucetinha Assim, ó! Toca na bucetinha Toca na bucetinha Assim, assim, ó! Toca na bucetinha Me desiste, gata no parinho do bucetão Me desiste, gata no parinho do bucetão No vale da fazenda É só putaria os caras fazendo a cor E troca pelo lancinha Toca na bucetinha Toca na bucetinha Toca na bucetinha Assim, assim, ó! Toca na bucetinha Vem, 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 vem E serve JDM pra tocar no paredão Ai! DJ DM, hein! Você não confou! Na louca CD William Bispo Oficial Calma! Raul, atualização, hein! Eita, caralho! Eri Suplê Atualizações, não, hein! Eita, amor! Vem, vem, vem! Aí, pronto! Isso é JDM! JDM na produção Só sem depressão E no vale da fazenda É só putaria os caras fazendo a cor E troca pelo lancinha No vale da fazenda É só putaria os caras fazendo a cor E troca pelo lancinha Toca na bucetinha Assim, ó! Toca na bucetinha Toca na bucetinha Assim, assim, ó! Toca na bucetinha Assim, ó! Toca na bucetinha 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 Vem, 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 vem! Alô, sou Clé, CD! É tudo CD! Vê sete CDs! Chama! DJM, hein! Vai não confundir! Bora, Tão, divulgação! Eita, caralho! Vai cair com atualizações Champinho ou primeiro! DJM na produção Solta depressão!